Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Dando sequência então ao nosso trabalho, o nosso seminário, vamos para a segunda aula do nosso curso. Bom, eu preciso contar para vocês o seguinte, a NASA revelaria contatos extraterrestres? Então vamos tentar entender como é que funciona o governo americano, e não só o governo americano, mas outros governos pelo mundo, como é que funciona essa questão do acobertamento militar de informações de natureza extraterrestre. Então vamos entender como tudo começou. Bom, nós temos que entender dois aspectos fundamentais. Primeiro, coisa importante, o fenômeno UFO, ele era totalmente novo e inesperado. No sentido clássico da coisa. Muito bem. Dois, o mundo tinha saído da Segunda Guerra Mundial. Mundial. E os Estados Unidos, Rússia, entraram na Guerra Fria. A Guerra Fria é onde tudo tem que ser o mais secreto possível. Todo estudo científico, todo e qualquer estudo que possa existir tem que ser secreto. Então, a Guerra Fria, tudo tem que ser secreto. ligado às tecnologias, né? Porque medo medo do inimigo, medo do que o outro possua o conhecimento e a tecnologia. Então, tudo tem que ser secreto. Todas as pesquisas militares de armas, de ciência, de tecnologia, de computadores, tudo, tudo, tudo era secreto. Ok? Muito bem. Então, existia no mundo uma política do medo. Do medo. e a arma nuclear se tornou o maior temor de todo cidadão americano, de todo cidadão no planeta. Ok? Então, é muito importante que vocês entendam o que era a década de 50. o que era após a Segunda Guerra Mundial, como o mundo se formou, como as ideologias do mundo estavam sendo conduzidas. Ok? Você via na corrida espacial, por exemplo, para você saber o que o russo fez ou deixou de fazer, é raro, você não sabia o que o russo fazia. É um país extremamente fechado. muito bem. Então, no meio de uma sociedade cheia de problemas, cheia de disputas, uma guerra fria, uma corrida armamentista sem precedentes, a expansão do comunismo soviético no mundo, né? Aí, o mundo ameaçado com arma nuclear, que é uma ameaça de extinção, hein? Todo mundo sabia que isso aqui poderia levar o mundo a uma extinção. A terceira guerra mundial levaria o mundo a uma extinção em massa. Ok? Aí, surge o problema dos extraterrestres. Os extraterrestres, o cinema americano, né? Da década de 50, ele vai explorar, vai explorar, o filme, sempre é um filme de invasão. sempre é um filme de invasão e, na verdade, o extraterrestre se torna o novo inimigo do planeta. Então, o cinema fez do ET o novo medo e o novo inimigo do planeta. já não era mais vampiro, já não era mais lobisomem, né? Os filmes de terror que botavam medo nas pessoas, né? Fantasma. Agora, o maior de todos os medos era, né? O extraterrestre, a invasão extraterrestre, uma invasão de uma raça avançadíssima com armas e tecnologias que a nossa humanidade não poderia enfrentar, tá? Então, a coisa estava assim. Muito bem. Então, seis. Os ETs começaram a aparecer de forma sorrateira. Isso é verdade. Tá? Os ETs começaram a aparecer de forma sorrateira, não faziam contato em massa, não chegavam chegando, era só casos aqui, ufos ali, abdução aqui, abdução ali. Isso deixou as autoridades, né? sem saber o que fazer. Então, realmente, a maior parte das autoridades não sabiam quem eram os ETs, o que eles queriam, qual a verdadeira intenção deles, por que não se mostravam, por que não entravam em contato. direto com as autoridades, tá? E eles mostravam uma ciência, uma tecnologia inimaginável. Algo muito além de tudo que eles possam fazer. As autoridades sabiam disso, elas acompanhavam, elas pesquisavam, elas estudavam. O fato, o fenômeno era um fato real. não é? Mas, o fato de eles não saberem nada, não saberem o que fazer a respeito do assunto, então, a lei era, para o grande público, negação total do fato. ok? E isso, isso aqui, existe até hoje. Até hoje, existe um conhecimento oculto, bastante avançado, não só da NASA, mas da Marinha americana, de todos os órgãos, e no mundo inteiro, não é uma questão americana, não é uma questão da NASA, o mundo inteiro, no Brasil, nós tivemos o exército, a força aérea envolvida com discos voadores o tempo todo, também. Mas, tudo é top secret. Você vai conversar? Não, não, não estamos estudando isso, não, isso não existe, discos voadores, não, isso é coisa de fanático, visionário. Há uma negação total do fato. E essa lei não mudou ainda. Nós estamos vendo pequenas aberturas na televisão, essa coisa aí, mas a grande verdade não vem à tona, ninguém chegou à tona, nenhum presidente chegou à tona e falou, o fato é esse, fim de carreira, pronto, os ETs estão aqui, acabou. Simplesmente pelo fato de que os ETs não dão bola para ninguém. Esse é o fato verdadeiro. Até hoje, até hoje, nenhuma autoridade no nosso planeta Terra entraram realmente em contato com essas inteligências. Então, eles não sabem o que fazer. Eles não têm noção quem são, o que querem, por que até hoje não entraram em contato? Quais são os planos deles para o futuro? Se eles abduzem pessoas, abduziam pessoas, apareciam para as grandes cidades, o maior medo, o maior medo de toda organização governamental e política é os ETs entrarem com tudo. Se os ETs entrarem com tudo, certamente eles perdem o poder. Eles não sabem o que fazer diante de uma força superior. diante de uma possível invasão extraterrestre. Então, eles temem essa invasão, que essa invasão seja impositiva. Só que, eu, na minha humilde experiência, já vou dizer para vocês, jamais vai existir uma invasão impositiva dos ETs. Jamais. Esse nunca foi o plano, não vai ser. se fosse assim, os ETs tinham que meter todo mundo numa cadeia, num planeta prisão. E levar todo mundo para o planeta prisão, porque aqui só tem, o que tem de lixo humano nesse planeta não está escrito. Entendeu? Então, é complicado. É complicado. O que tem de bandido, o que tem de assassino, o que tem de político-bandido-corrupto? O ZT teria que levar todo mundo preso. Bom, então, essa é a primeira etapa. O governo americano, ele simplesmente ficou, durante muito tempo, a NASA, muito tempo, observando. quando a NASA começou a ir para o espaço, o que aconteceu? Os ETs, prestem atenção, essa é a experiência da NASA. Eu sei porque eu conheço gente lá dentro. Conheço gente lá de dentro, amigos que trabalham há anos lá dentro. Simplesmente, o plano era esse. Não mexam com eles desde que eles não mexam com a gente. Vocês estão me entendendo? Então, o que que acontecia? os UFOs estavam presentes, seguiam as naves, mas não faziam nada. Vocês estão me entendendo? Eles não faziam nada. Então, para a NASA, a NASA falava assim, então, vamos observar, deixa eles ali, não mexam com eles e nós também vamos fazer o nosso trabalho e deixa eles ali. desde que eles não nos ameacem, não atrapalhem a vida dos astronautas, atrapalhem a nossa missão, a gente não vai fazer nenhuma ação também contra eles. Nós não sabemos o que eles querem. certo? Mas eles sempre estavam por perto observando o que a NASA estava fazendo. O Ju, ela enroscou a patinha lá, ela não consegue tirar, vai lá. Levanta-se, ela machuca o pé, machuca a unha dela. Ah, soltou. Tira. Minha gatinha, ela enroscou a patinha dela na cortina, ela quer ficar brincando, aí ela enrosca e machuca. Então, esse é um ponto muito importante também. Muito bem. Outro aspecto, que já não é ligado à NASA, vamos assim dizer, mas, todas as nossas instalações militares, né, e claro que no começo da NASA, no começo da NASA, a NASA, ela não só, o Werner von Braun, ele tinha, a fabricação de foguetes, ela tinha duas divisões. Uma divisão era para a conquista do espaço, tá? Conquista do espaço, colocar satélite. E uma outra divisão era divisão militar. então você fazia mísseis para levar armas nucleares. Outra divisão era para tentar botar o homem na Lua, certo? Era a corrida espacial, no sentido, vamos assim dizer, mais científico da coisa. E o outro, o lado militar. Então, a NASA também estava envolvida nessas duas coisas, porque os projetos de foguetes da NASA que eram bem-sucedidos eram passados para a área militar também, os foguetes eram praticamente quase que os mesmos, com pequenas modificações, porque um míssil balístico não tinha necessidade de ir para altas profundidades do espaço, no deep space, como a gente fala. Então, ele pode ser menor. Para levar uma carga de arma nuclear é diferente de levar pessoas, naves, equipamentos, tudo lá para cima. O foguete não precisa ser tão sofisticado quanto o foguete, por exemplo, Saturno 5, para levar o Homem e a Lua, que é o maior foguete já construído pelos seres humanos hoje, dentro de potência, é o Saturno 5, projetado pelo Von Braun, tudo mais, pela equipe dele lá. Então, os úfocos, também, preste atenção, em todo o tempo, durante todo o tempo, os discos voadores pairavam sobre as bases militares, sobre as áreas de produção desses foguetes, sobre as áreas de lançamento desses foguetes em Cabo Canaveral, e principalmente nas bases militares, no desenvolvimento das armas nucleares. Todas as vezes que haviam testes nucleares no atol de biquíni, na atmosfera, os úfocos estavam por perto observando. Então, era a política, a política era assim, enquanto eles estão lá, só nos observando, tudo bem. Enquanto eles não são uma ameaça, eles não estão nos atacando, deixa eles lá. Eu quero que vocês entendam que todo o processo, todo o processo da ufologia no mundo foi assim. Eles não sabem das coisas, o exército, a força aérea, não tem essa história de contato, não tem. Os ETs estão lá e eles estão aqui. Eles sabem que os ETs existentos, sabem que é real, sabem que, mas, sempre essa questão do, eles estão só observando. Às vezes, em alguns testes, nós já vimos isso em vídeo, todos vocês já viram, tem um teste na década de 50 que os caras estão lançando um míssil, um novo míssil da força aérea, um míssil que vai levar uma algiva nuclear, tem uma algiva, só que é uma algiva falsa, uma algiva desarmada, que é um teste do foguete, é o teste do míssil, e esse teste é lançado, os negros filmam tudo, e um disco voador entra e dá três raios na algiva e descontrola, derruba a algiva. Aí, foi uma questão diferente, porque os UFOs atacaram o míssil, mas os ETs sabiam que aquele míssil era um teste, que não tinha bomba, não tinha arma nenhuma ali. Então, a pergunta é, por que os ETs derrubaram aquele míssil? Se aquele míssil não oferecia, na verdade, nenhuma ameaça real? Exatamente, aí os ETs mostravam o seu poder tecnológico, a sua capacidade operacional em relação às nossas armas mais modernas. durante todo esse tempo também, né, militares, veja bem, de mísseis nucleares, na Inglaterra, por exemplo, nós temos vídeos e temos histórias, né, casos comprovados, estudados, de discos voadores pousando dentro da base nuclear. mas não é uma questão de ela dar contato e conversar, não, é só o disco pousa lá, ninguém tem que contar, os militares vão lá, chegam perto, um comandante até bota a mão no disco voador, certo, no objeto de uns vinte e poucos metros de diâmetro, você está entendendo? Dentro de uma base da Inglaterra. E, depois de muito tempo, que esse comandante já se aposentou, que ele fala do caso, contou o caso, mas tudo top secret, mas os UFOs iam lá e pousavam dentro da base, como se fosse uma afronta, né, a área de segurança, que ele é uma área de segurança nacional, né, como é que vem esses caras e invadem a nossa área aqui, você está entendendo? Mas os UFOs também é aquela mesma coisa, eles pousavam, faziam, mostravam a sua presença, mas, nunca fez um ataque, nunca chegou lá, destruiu as bases, de misalindar, não. Nós sempre pudemos fazer as armas nucleares, construir os mísseis, testar as bombas, tudo isso. Os discovadores só observando. Às vezes, eles faziam, eles desarmavam os mísseis. Foi aquele caso famoso nos Estados Unidos, né, quando o discovador apareceu sobre uma base de lançamento de mísseis nucleares armados, aí os mísseis estavam armados, com os givos nucleares. Eles simplesmente desabilitam os mísseis. É como se pegasse o programa, desliga o computador, tal, depois demora para você reiniciar o sistema de novo. É, é o gatinho pisando no nosso teclado, desligando tudo, tirando o foro do ar do nosso problema. Então, esse é um fato verdadeiro, verdadeiro. então, vamos esclarecer bem isso aqui que nós estamos conversando, nessa primeira etapa. Tchau.